Em Pirapora, no norte de Minas, um colombiano foi morto a tiros. Presta atenção, eu já mostrei matérias aqui no Balanço Geral de colombianos em várias partes do estado de Minas Gerais que estariam trabalhando, entre aspas, vamos dizer assim, de agiotas. Segundo a polícia militar, este colombiano é um agiota, era um agiota e tinha acabado de cobrar uma dívida. O suspeito do crime levou o dinheiro que estava com a vítima e o caso foi registrado como latrocínio. Vamos ver, balança aí. Christian Alessander Gil Enão, de 26 anos, foi abordado próximo de um bar, no bairro Bom Jesus. De acordo com informações de testemunhas, o jovem, que seria agiota, teria cobrado uma dívida de R$ 60,00 do proprietário do estabelecimento. Segundo a polícia, ele recebeu valor e fez a anotação na caderneta referente à quitação do que seria a parcela da dívida. Quando o rapaz saía do local, foi surpreendido por um homem em uma moto, que estava com uma arma de fogo. Christian tentou correr para dentro do bar, mas não conseguiu escapar. Ele foi atingido por vários disparos que acertaram a cabeça, o peito e o ombro. A equipe do SAMU prestou socorro à vítima, mas ela não resistiu. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o dinheiro que estava com a vítima dentro de uma bolsa foi levado pelo assassino e o crime foi registrado como latrocínio. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi liberado para a funerária. A PM realizou rastreamentos na região, mas até agora ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil em Pirapora. Rafael Bicalho para o Balanço Geral. Valeu, Rafael, pelas informações. Olha, que sirva de exemplo aí. Eu disse aqui outro dia que alguns agiotas colombianos teriam sido presos. Boa parte do Estado de Minas Gerais e outras cidades têm agiotas que fazem isso, são colombianos. Eles têm aí uma fama de ser bons cobradores, que a pessoa, depois que não pagar, que eles cobram, que eles são nervosos, são bravinhos. Tá aí, ó, um já morreu. Tá, um já morreu. Presta atenção nisso aí. Não tem homem mais bravo que o outro, não. Tem que ter respeito independente, independente de onde é, viu? Independente de qual país é, respeitar o nosso Brasil aqui, e a agiotagem aí é crime, não pode. Então nós estamos mostrando aí que o cara teria ido lá cobrar e já viu o que aconteceu. Tem muita gente no Facebook, muita gente acompanhando também o Balanço Geral.